Cheguei no status do hoje que eu pensei Tô vivendo a vida que eu sonhei Tô comendo a cretina gostosa em cima da cama com os praga de 100 Me pergunta como eu conquistei E o suguete de onde lancei O perfume é esganque, o kit é chavoso Pra combinar com a juju que eu comprei Elas já me chamaram de meu bem, sabem que eu não sou de ninguém Se quiser putaria, brota lá na base que hoje tem E no dia que eu estourei, já lancei a da Mercedes-Benz E mais tarde na loja em questão de segundos, a CP 1100 Inconsci na dos kits também, levei tudo que eu avistei As camisas na polo, o crelacoste, os 12 molas eu comprei também Me para, é claro que é de lei, mas não vai dar nada pra ninguém O bozão tá quitado, eu tô habilitado E os documentos tá tudo ok Pega a visão, vai! Tamo chegando na correria É só bololo na pista Na garupa, as bandida Segura meu bem Tô levando a vida que eu queria Tô curtindo o dia a dia Eu tô pousadão na pista Eu tô tipo rei Tamo chegando na correria É só bololo na pista Na garupa, as bandida Segura meu bem Tô levando a vida que eu queria Tô curtindo o dia a dia Eu tô pousadão na pista Eu tô tipo rei Cheguei no status do ódio que eu pensei Tô vivendo a vida que eu sonhei Tô comendo a cretina gostosa em cima da cama com os praga de 100 Me pergunta como eu conquistei E o suguete de onde lancei O perfume é esgan que o kit é chavoso Pra combinar com a juju que eu comprei Elas já me chamaram de meu bem Sabe que eu não sou de ninguém Se quiser putaria, brota lá na base Que hoje tem E no dia que eu estourei Já lancei a da Mercedes-Benz E mais tarde na loja em questão de segundos A CP 1100 Incursina dos kit também Levei tudo que eu avistei As camisas na polo, o crela coste E os doze molas eu comprei também Me para, é claro que é de lei Mas não vai dar nada pra ninguém O bozão tá quitado, eu tô habilitado E os documentos tá tudo ok Pega a visão, vai Tamo chegando na correria É só bololo na pista Na garupa as bandida Segura meu bem Tô levando a vida que eu queria Tô curtindo o dia a dia Eu tô pousadão na pista Eu tô tipo rei Tamo chegando na correria É só bololo na pista Na garupa as bandida Segura meu bem Tô levando a vida que eu queria Tô curtindo o dia a dia Eu tô pousadão na pista Eu tô tipo rei DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Me pergunta como eu conquistei E o suguete de onde lancei O perfume é skunk O que é chaboso Pra combinar com a juju O que é chibou? Obrigado.